A corrida acabou de começar, são 7h20 da manhã, segunda-feira, de 1º de dezembro, de fevereiro. 1º de dezembro é ótimo, né, já começa a afetar a minha consciência. 1º de fevereiro de 2010. Eu tive uma largada meio confusa, meu sled quebrou, meu trenó quebrou, e aí eu tive que arrumá-lo. Eu só saí depois que todo mundo já tinha ido embora. Aliás, atrás de mim, eu acho que só tem mais um corredor. Mas enfim, eu tô acostumado a lidar com essas adversidades mesmo. Eu vou tomar bastante cuidado nessa primeira parte da trilha, tá fazendo menos 20 graus, porque foi aqui nessa primeira parte que tudo deu errado da outra vez. Então, até mais ou menos uma, a milha 13, mais ou menos, eu vou pegar bastante leve, vou tomar cuidado, vou tentar me adaptar. Não precisa falar, né, o frio aqui é muito extremo, você não pode fazer nada sem pensar. Vou tirar essa máquina aqui pra filmar. 5 minutos antes eu tenho que começar a preparar. Esquenta um pouco a mão, tira a mão da luva, bota a mão no bolso, tira a máquina, bota a luva de novo. Enfim, é uma preparação pra tudo. Porque cada vez que você deixa alguma parte exposta aqui, você vai perdendo calor. E pra repor esse calor de novo, é muito difícil. Estamos pegando leve nessa primeira parte. Já dá pra ver ali que eu já tô alcançando alguns corredores ali. Tem uma lua aqui, que deve acompanhar a gente durante a prova. Pelo menos na parte da noite. Então é isso aí. Na hora que eu tiver coragem de novo, eu tiro a câmera do bolso e volto a filmar.